Chego agora aqui na Unidas de Vila Maria, uma das tradicionais escolas de samba de São Paulo. E esse ano comemora seus 60 anos e promete brilhar na avenida. Alô família! Vila Maria! É só alegria! Sorria, cavalo! Sorria! Já aqui com o Lucas Pinto, que é o carnavalesco aqui da Vila Maria, Lucas, fala pra gente, como é que levar 60 anos de escola pra avenida? É um trabalho violento, porque você precisa fazer justamente uma proposta de transformação, né? Quando você chega a 60 anos, você tem uma opção. Ou você vai pra pracinha jogar dama, bater papo, verdade, ou então você se rejuvenesce. O enredo é aqui pro público e por que a escolha desse enredo? É assim, o enredo chama-se Só os Diamantes São Eternos na Química Divina. A proposta do enredo é contar a história do diamante e levar com isso uma mensagem da relação do coração, do sagrado coração, com o coração do ser humano. Ou seja, Deus faz com o teu coração no formato de um diamante e você busca lapidá-lo através das suas experiências de vida. Com 60 anos você tem já esse discernimento de diferenciar uma coisa da outra. Tem esse carro que é super curioso que a gente tá observando aqui no fundo, que é diamante no cinema, é isso? Exatamente, porque o diamante, ele envolve várias coisas, inclusive influenciou vários autores e roteiristas pra produzirem filmes envolvendo histórias românticas, diamante, mas também a história dolorosa que o diamante causa. É com você, Marise! Agora eu tô aqui no barracão da Gaviões da Fiel, que vem com mistérios e apostas em seu enredo. A alunação corintiana! Mais certo do baralho! Tô aqui com o Márcio Rodrigues, ele é diretor de carnaval da Gaviões da Fiel. Tô vendo que já tá tudo, a todo vapor, né, aqui? Estamos na reta final dos trabalhos. Que legal, me fala um pouquinho do enredo, qual que é? O enredo do Gaviões da Fiel pra 2015 é a história do baralho, é o jogo de cartas. Ah, isso, mas que diferente, né? E como que vocês vão trazer isso pra avenida? Conta um pouquinho pra gente. A gente começa falando sobre o Gaviões dar uma grande cartada na avenida. Nesse jogo, nessa mesa, a avenida vai ser a mesa do jogo e o Gaviões vai ser o grande coringa desse baralho. Qual o carro mais, assim, que você gosta? Que você fala, esse aqui eu tô apostando que vai deixar todo mundo de queixo cair. Olha, eu sou suspeito pra falar, né? Acho que tudo tá muito bem executado, mas assim, fora o Abre Alas, que sempre é o grande chamariz, eu aposto muito no carro 4. Um carro meio macabro, meio misterioso. É, ele tem essa coisa, assim, lembra um pouco alguma coisa de filme de terror ou o que quer? Conta um pouquinho, vai, não faz mistério. Só um pouquinho. Nessa parte do enredo, nós vamos mostrar que existem pessoas que usam o jogo de cartas, o baralho pra prever desgraças. Nesse carro vai tá bem macabro, é bem sinistro. Olha, 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 olha o medo! Mas você sabe que eu tô curiosa pra saber, onde é que tá o Danilo? Agora é a vez de visitar uma das escolas de samba mais tradicionais de São Paulo. É a Nenê de Vila Matilde, 11 vezes campeã do carnaval paulistano. Bate o tambor do meu samba, sou do tarau e de pique. A vila hoje canta Moçambique. Vem bateria de bamba, quem me esperou pra me ver, chegou o nenê. Bate o tambor do meu samba, sou do tarau e de pique. O que é o famoso magu aqui da Nenê de Vila Matilde, tudo bem? Tudo bem. Como é que foi a escolha do tema? Vocês estão lá sobre Moçambique, é isso? Isso, isso. É, quando acabou o carnaval, a escola tem um processo de seleção do enredo. Então várias propostas, vem de vários componentes e umas 30 propostas vieram mais ou menos e a escolhida pela diretoria foi essa, que agradou, que foi de acordo com os interesses da escola pro próximo ano. Qual que vai ser a grande surpresa da Nenê de Vila Matilde pra esse ano? Olha, surpresa, eu não digo nem surpresa, né? Uma aposta da escola é o conjunto visual. A Nenê vem com uma proposta visual diferente dos últimos anos da escola. O tema permite isso, com material alternativo, material rústico. Então essa aí é uma grande aposta da escola. Inclusive o Nenê já foi campeão 11 vezes aqui do Carnaval de São Paulo. Tá na hora de ser campeão? Tá, é um grito entalado. De voltar, né, a ser campeão? Isso aí é um grito entalado. Desde 2001, que a escola não grita é campeão, né? Então uma escola tão tradicional, igual você disse, 11 vezes campeão do Carnaval, não pode ficar tanto tempo assim sem levantar a taça. De encantos e magia, surge o leão da tecnologia, vejo o futuro, professor.